O que é isso? Ele tá vindo! Que diabos vamos fazer agora? Continua! Vamos despistar ele! Eu tô indo mais rápido que eu posso! Disseram pra não se preocupar com o morcego! Disseram que tava todo dominado! Então por que ele tá perseguindo o nosso caminhão? Atrás da gente? Como é que eu vou saber? Você devia ser o vigia! Acho que ele se mandou! Acho que ele foi embora! Eu tô dirigindo! Continua procurando! Algum chefe pergunta o que ele quer que a gente faça! Ele não tá respondendo! E agora? Se ele não seguir até as armas, a gente morre! Eu não tô vendo ele! Ele sumiu! Ele realmente sumiu! Vamos pro QG antes que ele volte! Pode deixar! Sabia que ele não nos pegaria! Ele nunca teve uma chance! O pinguim tinha razão! O morcego já era! O pinguim está escondendo suas armas na área de filtragem de água de Gota! Vamos atacá-los, raça do burda! Não faria de outro jeito, onze! Não! Vamos! Isso vai me! Não! Ah! 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 Ei, quem você acha que tava embaixo daquela máscara? Você acha que ele conhecia o Batman? Alfred, o caminhão frigorífico que eu seguia entrou na área de filtração de água de Gotham. Acesse as plantas da cidade e descubra como entrar lá. Agora mesmo, senhor? Certo, o senhor poderá acessar essa instalação a partir dos túneis de esgoto embaixo da ilha. Eu sugiro que leve o carro. Marquei a localização no seu mapa. Obrigado, Alfred. O espantar, eu não deixo o policial sair de sua missão. Não, não. O traseiro. Calma, cego! Calma, cego! Calma, cego! A diversão só começa quando o Batman estiver morto. Você acha que vai vir hoje? Pode crer. Ele não sai vivo dessa. Isso é demais até mesmo pra ele. Seria ótimo não ter aquele maluco atrás da gente, só pra variar. A diversão! Por cima dele! Com ele, homem! Vamos lá! Vamos, Brasil! Bate mais forte, Bessa! Vamos lá! Olha que por favor! Vamos lá! Boas notícias. Encontrei o pinguim. Está bem onde queríamos. Seu desgraçado. Você passou a noite toda tirando de mim, Batman. Chegou a hora de eu começar a tirar também. Você que eu estou bem. Não se preocupe comigo. Alfred, use o rastreador do asa noturna e isole sua localização pra mim. O Mestre Grayson não está em perigo, certo, senhor? O pinguim está com ele. Minha nossa! Tenham um sinal. Ele está sendo mantido em um local de Oddsburg. Depressa, senhor. Nós dois sabemos que o Mestre Grayson pode ser impulsivo às vezes. Morcego. Primeiro, você matou Jason Todd. Agora, o velho Dick está prestes a conhecer seu criador. Eu sei o que está pensando e você está certo. A culpa é toda sua. Você deveria vir com um aviso de segurança, sabia? Você deveria vir com ela, sem dúvida. Você espera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ele não quer o pingueiro. Ele achou que derrotaria o chefe sozinha. Ele sabe não estar direito. Preciso admitir. Não vai ser espirante. Não! Não vou deixar as armas serem destruídas. Você não vai me fazer parar. Perdeu o chumbo. Perdeu o chumbo. Perdeu o chumbo. Se você me derrubar, tire-o junto comigo. Meu tiro! O veículo principal foi eliminado. Toda a sua idade. O último TMD foi eliminado. Estou recebendo trechos e comunicações. Como pensamos, a Vinícius está se dispersando. Muito bem, senhor. Tenho o resultado. Pinguim está mantendo o asa notona e feio no prédio Amertek em Hotspur. Aguente-me. Responde-me. Cuidado! O Vátima está aqui! Pinguim sabia que morcega apareceria. Como assim? Quem está varrado lá embaixo tomando a bela de uma surra? Ah, ele. O asa noturna. Como será que ele está? Ah, o jovem. Aquele filho da mãe se acha muito. Cuidado! É o Vátima! Ele achou que derrotaria o chefe só... Está escutando? Que diabos foi isso? Sei lá! Parece que está vindo de lá! Está todo mundo bem? Estão vendo alguma coisa? Nada! Aqui também não! Nada! Beleza, continuam procurando. Ele está aqui em algum lugar. Atirar é rápido demais. Eu quero espancar ele. Meus ouvidos! Ah, achei que minha cabeça fosse explodir. Aqui! Ele vai fugir! Ele passou por aqui! Ele passou por aqui! 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 Ele vai fugir, porra! O fôssil do elevador deve me dar acesso ao resto do prédio. Você realmente vai salvá-lo, não vai? Você deveria deixá-lo. Ele merece. Ninguém mandou sair sozinho. Ele não te respeita, morcego. Nunca respeitou. Está se divertindo, asa noturna. Está no meio da gente. Não pode fazer nada. É, aposto que isso está te consumindo, senhor Hector. Não tem nada melhor do que bater nos amigos do Vátima. Ele nem vai te reconhecer quando a gente terminar. Sinto hostilidade por aqui. Ei, calma lá. O chefe quer dar um fim nesse aqui pessoalmente. Vai escutando, asa noturna. Vamos deixar você viver por mais um tempinho. Uma conversa mais estimulante. Acho que é do tipo de coisa que vale a pena esperar. É, acho que sim. Acho que sim. Eu vou te cortar, gente. Eu vou te cortar, benção! Você é nosso agora Amigo, isso vai doer Isso vai ser fácil demais Chope Força mais, bonitinho Veio aqui achando que me derrotaria Você se meteu com o que não era capaz E acabou pagando o preço O que você está fazendo aqui? Você não tem o que fazer nessa cidade Já está bem ruim com o morcego Por que você não pega? Você morreu Continua mandando, pai Acaba com ele Não pode Vamos, vamos pegar ele Vamos ver aqui Ainda mais Lá vai Você vai recuperar essa noite No que pensava quando resolveu vir pra cá sozinho? Obrigado Por ter achado esse lugar seria ótimo Deveria estar feliz Pegamos os esconderijos O pinguim já era Ainda precisamos encontrá-lo Duvido que tenha ficado por lá Ora, que acolhedor Fique de olho nesse aqui, Batman Ele é um pouco desleixado demais Para o meu gosto Aproxime-se Veja o que tem dentro Na cabeça dele Aí Oz Lembra dos Grayson's voadores? Gray o quê? O que está tramando? Grayson's voadores Os maiores acrobatas do mundo Cala a boca, princesinha Sempre que apareciam num circo A magia estava no ar Mandei calar a boca Uma das acrobacias deles Deixava você sem ar Está prestes a dar seu último suspiro, garoto Pode começar a se despedir Tá ouvindo, Batman? Nunca deveria ter mexido comigo Ninguém rouba do pinguim Ninguém Isso, Batman Mas eu não Talvez não acredite Não pare Vou te ma... Desgraçado Tesouro básico Melhor você me matar Ou eu vou acabar com você Está ouvindo? Eu vou... Eu ia sugerir que fizesse isso Então agora é a hora de me dar uma bronca Tenho orgulho de você, Dick Você está bem mesmo? Esse é o fim É a última vez que nos encontramos Não fale assim Isso não vai te deter Nada pode te deter Proteja, Bloodhaven Prometa-me Tudo bem, Bruce Já entendi Você não me quer por perto Não quer dividir a atenção Dick Não vou te decepcionar Eu sei Minha cabeça Onde estou? Adivinha Não, não, não Minha casa Era o Minha Pode vendê-los com o sucavo Se sair daqui Você não é nada sem os seus ajudantes Quase pegando seu garoto Qual o problema? Corro de você? Você escolhe qual proposta PPGC ou Necrotério? Ameaças vazias, Batman Todos sabem que você não mata Não estou me sentindo eu mesmo Você deve se sentir melhor amanhã É uma boa noite De sono Faz mil Mexa-se, Cobblepot Fique de capa que eu estou chegando Chefe, você voltou A gente está junto de novo Ei, não é a mesma coisa sem você Viu, Batman? O que te envolver nisso Era um grande erro Cuidado com o que fala, Oswald Estamos do mesmo lado da grade agora Não se deixe enganar, morcego Embaixo daquela aparência gorda Anã e detestável Existe um ursinho nojento E muito suspeito Você disse que o plano era prova de idiotas, Oswald Acabou o pote Seu valentão cruel, deselegante e cafona Como vai o seu complexo de Napoleão? Conta pra mim, Pigma Se é tão esperto que está parvendo aqui Trancafiado aqui, cercado por mentes medíocres Quase posso sentir minha inteligência sendo sugada de mim Acha que foi esperto trazer a garota pra cá, Batman? Poderia muito bem matá-la já O Espantário deveria desistir, cara Ele não vai te pegar sem chance O Espantário deveria desistir Não, não, não Meus queridos irmãos, estamos aqui reunidos para honrar um único e verdadeiro Quem ousa perturbar esse ritual? Batman, é você? Me tira daqui Aqui é solo sagrado, pagão, não é lugar para você Mas se Deus te enviou até mim, posso me banhar no teu sangue Meus filhos, o demônio vem vestido de preto Matem-no bem longe, ele está Rápido, o momento do sacrifício se aproxima Passa ele direitinho Paca no teu cara Me desamarra, seu maluco Juro que isso vai desligar, Batman Deus te enviou o teu poder Pode voltar sem toque Os céus se abrem e castigam o demônio Consigo o que você quiser Entrevistas, rádio, o programa de entrevistas, você escolhe, só me deixa ir O raio cai no infiel Covarde Todos eles Eles não tinham fé, Batman, mas eu tenho Eu sei acertar Você verá a lâmina rasgar sua garganta e observará enquanto me banho da imortalidade Não faz isso, por favor Silêncio! Eu encarei a morte mais vezes do que pode imaginar Eu ainda estarei aqui quando você estiver morto, Batman Gotham será minha Poupe-me o sermão Por que demorou? Brincadeira Parece que já tenho minha matéria É isso, Batman Com isso vou voltar pro show Meu próprio programa Que tal ser o primeiro convidado? O verdadeiro Batman Sua história Vou levar você para o DPG-5 Você está entrando na minha igreja, Diácono Olha ao redor, Batman Veja o que você quer proteger Gotham está arruinada Por que ainda está lutando? Isso já acabou Sou eu quem disse quando acabou o Blackfire Leve-o para as celas Ei, não fique tão feliz em viver Você acha que o Blackfire é o melhor fardo de verdade? Consegui Eu preciso pedir desculpas à igreja de Gotham Pelo incidente com a água aberta clorídrica Aquele foi um batiz...